Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Torre Arcana que fica lá em Umbra Eterna no Ato 1 Talvez você tenha alguma quest ali ou tentou entrar e ficou travado E de bônus eu vou mostrar um item muito interessante que tem pra gente pegar ali Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um guia de Baldur's Gate 3 Então, a Torre Arcana fica nessa área de Umbra Eterna Assim que a gente entra, vamos encontrar sentinelas mágicas que atacam a gente com raios O modo por turnos é ativado e eu recomendo você ficar assim senão você vai tomar muito dano Você pode arremessar uma flor de sussurreira pra inutilizar as sentinelas Ou atacar com algum personagem que tenha dano alto, eu, Zela e Zell, deu tudo certo Na saída norte do primeiro andar tem um baú mágico que transforma temporariamente qualquer item em algo sem valor E aí vai dar a impressão de que aqueles itens ali não tem nada, né? Você abre ele e parece que só tem porcaria Só que assim que você pega os itens e olha lá no seu inventário Você descobre que na verdade eles eram itens mágicos Antigamente esse baú era super útil pra carregar objetos muito pesados como barris de explosivos Porque eles ficavam super leves lá dentro Mas os desenvolvedores falaram que isso não era intencional, era um bug E agora, apesar do item mudar, o peso real dele é adicionado ao baú Então infelizmente não dá mais pra carregar o mundo inteiro dentro dele Era uma coisa muito legal mesmo que fazia com esse baú Pra prosseguir na torre, a gente tem que ir até a saída sul E descer pelas plataformas até o andar de baixo Ao chegar ali, na saída oeste, a gente vai pular até lá embaixo Aí pode ser com um passo furtivo ou queda suave Eu usei um pergaminho de queda suave que atinge todo mundo da parte ao mesmo tempo Quando você chega lá embaixo, tem uma flor de sussurreira Você pega ela porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho Não dá volta, encontramos outra entrada pra torre no subsolo Aí, acessando um andar novo, temos um lugar que dá pra inserir uma flor de sussurreira Que é o combustível do elevador que não funcionava antes E aí a gente pode transitar pelos andares Feito isso, é só ir subindo até chegar ao topo da torre E ali tem um guardião Com o diálogo certo, dá pra evitar a luta Mas eu não tava em busca de nada pacífico Eu queria brigar mesmo porque eu queria pegar o loot dele E que ele tem um anel lendário Não é aquelas coisas, mas pode ser útil em alguma situação E antes de ir embora, gente, dá a impressão que já acabou Você matou os NPCs ali e tal, né? Só que tem um item secreto da torre aqui nesse andar Que eu achei muito inteligente Nossa, é demais Nessa sala aqui tem um banquinho caído no chão Ele chama Banco da Força do Gigante da Colina Aí se você arremessar ele, ele quebra E aí um dos pés do banco vai aparecer no lugar do banco E vira a clava da força do Gigante da Colina É uma arma que deixa a força do usuário em 19 Só que não adianta equipar ele, por exemplo, na Laisel Porque é uma arma de uma mão O dano é bem baixo, é só um porrete Mas dá pra equipar, por exemplo, na mão secundária de algum outro personagem Eu achei ela perfeita pro Astéreo Porque o meu Astéreo só ataca de longe Mas ele pode equipar duas armas E ele só tem oito de força E eu coloquei na mão secundária dele E ele foi pra 19 Então ele vai ter ótimas rolagens em teste de força Mas principalmente aumenta muito a distância do salto dele Que tava muito pequena Porque a distância do salto depende da força Mas não vai embora ainda não Tem mais um item legal pra mostrar Agora que você consegue acessar todos os andares Você vai descer lá embaixo E lá no subsolo você vai encontrar O cajado da Benção Arcana Que eu achei muito interessante pra Caster Ele dá bônus em teste de resistência E rollins de ataques e magias Além da magia Benção Que pode ser útil em alguma situação Muito legal E agora sim, gente Muito obrigada Deixa o seu like E até a próxima E aí Obrigado.